Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom né, hoje é segunda-feira então primeiro de tudo eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo e olhem só manos, pra começar eu quero falar de um anúncio né, feito hoje à tarde pela Epic Games aí de um novo evento né, de parceria com o Rocket League né dessa vez com o Rocket League Mobile né, que foi lançado recentemente eu até tinha comentado isso há um tempinho atrás aqui no canal né, que se chama Rocket League Sideswipe, acho que é assim que se fala mas enfim manos, olhem só o que a Epic Games colocou aqui o Llamarama está de volta, ganha recompensas no Fortnite e no novo jogo para dispositivos móveis Rocket League Sideswipe a temporada 1 né, do jogo começou para comemorar o lançamento recente dessa experiência aí do Rocket League para plataformas móveis o Rocket League e o Fortnite vão entrar em jogo juntos em uma nova edição do Llamarama né participe dos desafios né, todo mundo sabe né, fazer desafios no Rocket League você consegue recompensas, tanto no Rocket League como também no Fortnite o evento vai ficar disponível né, a partir de hoje dia 13 até o dia 27 de dezembro tá então o evento vai durar exatamente duas semanas vai terminar numa segunda-feira também daqui duas semanas tá às 3 horas da tarde no horário de Brasília e aqui embaixo eles falam então né, dos desafios e as recompensas que você pode conseguir nos dois jogos né lembrando que os desafios são só para você fazer no Rocket League tá bom, essas aí são as 5 recompensas que você pode conseguir no Fortnite o primeiro desafio é para você jogar né, 5 partidas online em qualquer lista de partidas no Rocket League né desafio bem de boas você consegue né, recompensa do Fortnite, estandarte do cocó né, o item ali do canto esquerdo da imagem e recompensa no Rocket League Sideswipe, acessório, adereço Llamar pelo que eu notei né, todas as 5 recompensas do Rocket League Sideswipe são as mesmas recompensas né, que foram concedidas no primeiro evento Llamarama né que foi no caso para o Rocket League Net Console barra PC né então agora vai ter os mesmos itens só que liberado na versão de dispositivo móvel segundo desafio, jogue 10 partidas online, muito simples recompensa no Fortnite acessório para as costas, Octane Portátil né, que é a mochilinha ali do Octane, muito da hora e a recompensa no Rocket League é rodas, guarda-chuva, royale marque 30 gols em partidas online, esse aqui pode ser um pouco mais complicado recompensa no Fortnite, spray RL e GG pelo menos a recompensa desse desafio é um spray né e recompensa no Rocket League, título de jogador extraordinário vença 10 partidas online em qualquer lista de partida recompensa no Fortnite né, rastro de fumaça chama renegada e recompensa no Rocket League né, rodas lhama e último desafio né, para você ser o MVP no melhor da partida em 3 partidas online, recompensa no Fortnite, picareta, octanaginho, bate-bate né então sim, vai ter uma picareta tá, uma recompensa gratuita bem da hora como dá para ver esse item aí da tela e recompensa no Rocket League adesivo Octane Lute Lhama então tá aí mano, se você tem algum dispositivo móvel né, acredito que você tenha aí seja iOS, seja também aí na Play Store você pode né, só baixar o Rocket League Sideswipe quando você entrar no jogo vai aparecer essa imagem aí para você logar né, com sua conta da Epic Games ou jogar offline obviamente né, você vai clicar na opção de logar na conta com a Epic Games né, então você entra na sua conta que você quer conseguir os itens tá não logue numa conta sei lá, fake que você tem da Epic Games logue com sua conta principal mesmo né, que você quer pegar os itens só assim né, claro, você vai resolver as missões e conseguir os itens na conta certa beleza, então tá aí né, bem simples, bem fácil lembrando que o evento vai terminar daqui duas semanas então não vai né, durar tanto tempo assim mas claro né, tem tempo suficiente para você fazer os desafios e tudo mais lembrando que é sempre mais fácil né, você fazer com seus amigos então chame o amigo seu né, também para baixar o jogo né jogar junto, assim fica mais divertido mais fácil ao mesmo tempo e um assunto muito importante que eu separei aqui é sobre a atualização massiva que vai acontecer nessa semana possivelmente amanhã tipo assim, temporada passada né todas as atualizações se não me engano foram na terça-feira mas pode ser que agora no capítulo 3 isso vai mudar porque eu tô falando isso por conta do que o Licker Hypex né, falou no seu Twitter que o evento de Natal vai começar já nessa semana na quinta-feira tá olhem só o que ele falou aqui que o evento né, o Interfest que é o famoso evento de Natal vai começar na quinta-feira dia 16 de acordo com o presente né que foi enviado da Epic Games para o youtuber Tabor Hill ele também disse né que vai ter desafios e itens né, frescos gelados né essa parada de itens frescos gelados obviamente são itens natalinos gratuitos né que claro não é nenhuma novidade todo ano né, no evento de Natal tem recompensa grátis com desafios ali e tudo mais só que como o evento de Natal vai começar na quinta-feira tem muita gente apostando né que essa primeira atualização massiva aqui do capítulo 3 ou até o resto aí das atualizações vão ser na quinta-feira mas ainda pode ser amanhã né lembrando que até o momento nenhuma atualização né foi anunciada pela Epic Games então não sabemos se de fato vai ter amanhã ou na quinta mas lembrando que sim né nessa semana vai ter uma atualização massiva ou vai ser amanhã na terça ou vai ser na quarta ou vai ser na quinta não vai passar disso tá de qualquer forma se a atualização né mesmo for amanhã que geralmente é o dia que costuma ser eu vou tá né trazendo todas as novidades vazamentos aqui no canal pode ser que a atualização vai ser amanhã e o evento de Natal começa na quinta né não tem nada de errado com isso também mas enfim né o horário da atualização ainda não foi anunciado pela Epic se por algum acaso né hoje à noite eles avisaram no Twitter e eu aviso vocês por lá também beleza então lembrando mais uma vez né atualização pode acontecer amanhã ou na quarta ou na quinta mas o evento de Natal possivelmente começa já nessa quinta-feira mano já tá muito perto mano o Natal já é sábado que vem tá ligado dia 25 já daqui 12 dias a gente tá muito perto do Natal muito perto né do final do ano o ano tá acabando graças a Deus e aí vale lembrar vocês também né que possivelmente o evento de Natal desse ano vai ser muito da hora né como eu já tinha falado foi encontrado nos arquivos há um tempinho atrás que foi atualizado aí o chalé do Quebranoses né a questão dos presentes então tudo tá indicando né que aquele evento de Natal de 2019 que foi magnífico na minha opinião vai tá voltando né agora nesse ano claro né de uma forma talvez um pouco diferente mas vai ser bem parecido tá então fique esperto essa semana pelo jeito já vai começar o evento de Natal né claro se tiver vazamento ao longo da semana eu vou tá atualizando vocês por aqui mas enfim mano olhem só uma parada importante também que muita gente vem comentando é sobre né o pacote inicial que eu tinha falado né que eu tinha vazado ele na verdade antes do lançamento do capítulo 3 muita gente tá me perguntando né quando que vai chegar e tudo mais e olhem só de acordo com vazamentos ele vai ser lançado hoje à noite na loja beleza então ele tem essa skin aí da tela né que tem dois estilos aí na versão vermelha e também na versão azul vai ter a picareta ali como dá pra ver a mochila e mais 600 e-bucks né assim como todo pacote iniciante então se você curtiu o pacote né lembrando que esses pacotes sempre tem um ótimo custo-benefício mas claro né acho que é importante você gostar da skin também fique ligado né vai aparecer hoje à noite então já prepare aí o seu dinheiro e pra finalizar mano só falando de um problema que a Bic Games avisou no Twitter a respeito né de uma arma aí do cientista olhem só estamos removendo a opção de trocar as pistolas pulo duplo com o cientista enquanto investigamos um problema avisaremos vocês quando esse problema for resolvido até o momento não foi solucionado então a gente não consegue né trocar com ele a pistola pulo duplo né só pra você ficar ciente se você cair lá no mapa né perto sempre do cientista agora né esse item foi desabilitado aí por conta de um bug né claro que em breve vai voltar tudo aí ao normal mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui se você gosta muito né de Rocket League aproveite agora essa oportunidade pra você baixar né Rocket League Mobile né Sideswipe que foi lançada recentemente logue na sua conta da Epic Games né e você consegue né itens gratuitos tanto no Fortnite como também na versão mobile do Rocket League né completando as missões que eu tinha falado pra vocês e eu sinceramente tinha as missões bem simples só não sei né talvez a missão de marcar 30 gols seja um pouco mais complicada mas como eu disse né chame amigos seus aí pra baixar o jogo fazer tudo junto que tudo fica mais fácil né divertido ao mesmo tempo e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que essa semana promete muita novidade né muito vazamento vai ter atualização massiva o evento de Natal né pelo jeito vai começar né muita coisa da hora aí tá chegando então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui oi